Caio Conchon faltou então, né? Ok Tô falando sério Tô fazendo chamada aqui, ó Professor Oi O meu tá bugado e eu não consigo ver a cara de ninguém Não, tudo bem, você tá ouvindo? Sim, ouvindo eu tô Oi, Ítalo, vê se você consegue ajeitar isso aí Ítalo, Eloá, não tô? Tô pedindo pra ninguém que tá comprando webcam Gastando dinheiro, tá? Cada um sabe da sua vida aí Eu tô falando que às vezes não é a possibilidade fácil de arrumar isso aí Sim Mas eu acho que vou comprar outro computador Acho que vai vir certo Luiz Vinícius, quero ver parede branca Se for pra ver parede branca, bota os iniciais aí que é melhor É que tô fazendo churrasco Porque já tá embaçado Tá fazendo o quê? Tá caindo neve É, sei Vai, bota essa cara certa aí Senão eu vou ligar pra dona Viviane Vamos? Muito bem Crianças, deixa eu contar um negócio pra vocês Nós vamos começar a aula hoje De filosofia Com um assunto extremamente importante Ah, professor Tudo que você fala que é importante Que tudo vai cair no vestibular Não, realmente tem muita coisa em filosofia Aliás, em todas as disciplinas Que não é que não são importantes É que elas são menos cobradas Em vestibulares, em Enem, etc Ah, professor Mas não vai precisar vestibular agora Para Bom, vocês não estão aqui estudando Desde lá do Prezinha na minha época Sei lá Desde infantil Pra vocês simplesmente Esquecerem de tudo Chegar no ensino médio E querer aprender tudo de uma vez No ensino médio Não é? Então O momento é vocês Ir aprendendo aos poucos Agora Lembrando que vocês têm Um ouro na mão, né? Uma arma Poderosíssima na mão Mas não é uma arma letal Que não é pra machucar ninguém É a arma de uma educação privilegiada É a arma de uma educação Onde no oitavo ano Vocês vão aprender comigo Filosofia helenística Sobre a taraxia Olha que loucura Coisa que se aprende na faculdade Então veja Ah, professor Mas lá no terceiro ano Eu já vou ter esquecido isso Bom Uns vão esquecer Outros vão lembrar Outros Quando começarem a estudar Esse assunto Que eu vou falar hoje Lá no ensino médio Vão ter flashes na memória Com essa minha aula de hoje É... Entende? Então É... É... Caio Luan Volta Eu não quero ficar chamando ninguém Pra voltar na tela, hein? Então uns É... Uns vão Vão lembrar outros não O fato é Hoje é dia 29 de julho É o que vocês vão aprender hoje comigo Qual o intuito disso? O intuito é Aprenda tudo que você puder Tá? O assunto de hoje Vou compartilhar a tela aqui E eu tô vendo quem tá saindo, tá? Porque eu achei uma maneira aqui agora Não é pra achar que eu não tô vendo vocês Estão vendo a tela? Sim ou não? Respondo com voz Sim Sim Nós vamos aprender a filosofia helenística Atenção Isso eu vou cobrar na minha prova E não está na apostila do terceiro bimestre Ok? Vou cobrar na minha prova Bom O que é a filosofia helenística? Gente, vocês vão dar risada É muito simples É muito simples A filosofia helenística é a filosofia da... Quem sabe o que é isso? Esse emoji significa o quê? Felicidade Muito bem Não esqueçam mais Agora, a única coisa Que não é que vai complicar Mas que nós vamos dar conceitos Dar nomes Essa filosofia helenística Pra entender ela A gente precisa entender um pouco A história, então, dessa filosofia E onde ela estava acontecendo E como ela estava acontecendo E a história é muito importante, tá? Então eu vou interromper o compartilhamento aqui Pra vocês verem eu conversando com vocês certinho agora Tá? Pra depois eu voltar nos slides Estão vendo eu aqui? Boa e bia Lá no século... Cinco antes de Cristo Ou seja Lá se vai dois mil e quinhentos anos Do nascimento toda a filosofia Na verdade, antes da filosofia As pessoas tinham dúvidas sobre as coisas? Tinham, tinham Sim Tá, pois bem Podem participar comigo Com um áudio, tá? Vocês se sentem confortáveis Quando vocês têm dúvida de alguma coisa? Quando vocês querem buscar respostas? E vocês não são respondidos? Vocês não têm essa resposta? Não tem um desconforto? Porque se você quer saber sobre algo Você quer saber sobre algo, não é? Pois bem Pois bem É Antes da filosofia Dessa ideia de raciocinar Sobre ó Eu quero saber por que chove Para ter a resposta dessa pergunta Por exemplo É claro Hoje a gente sabe, né? Através da ciência Que o ar Que a água Que sobe Condensa E precipita Aquela coisa toda Mas Há 2600 anos Antes ainda da filosofia Como o ser humano Obitinha respostas De suas perguntas? Através da? Ou através dos? Deus Dos deuses Isso Através da mitologia Eles atribuíam As respostas das coisas Aos seres sobrenaturais Ah, então por que chove? Eu quero saber a resposta Bom Chove porque O deus do trovão E não sei das quantas E blá 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 Por isso que tem os deuses Que a gente conhece na mitologia Pois bem Aí vem a filosofia Por quê? Essas pessoas Estavam Insatisfeitas Essa é a palavra linda Insatisfeitas Com essas respostas Olha, eu já não estou Mais contente Com a explicação De que chove Por conta do deus do trovão Não é nem o fato Se ele existe ou não O fato é Eu quero outra resposta Aí eles foram questionando Nasce assim a filosofia Pois bem Aí o que que acontece Por que? Que hora você vai entrar Professor nessa ideia De De Filosofia da felicidade Que se chama helenística Pois bem Ela acontece então No século 4 A 5 de Cristo Na Grécia Tá Eu vou contar a historinha Do porquê Vocês sabem Que a Grécia Ela foi formada O povo grego Foi formado Por diversas comunidades Né Ou seja Não era um povo Totalmente puro O povo foi invadindo Construindo várias comunidades De diferentes Diferentes culturas E um povo Na verdade O ser humano É carregado Com a história De que ele Sempre quis invadir Um outro Né Então Neste período A Grécia Estava muito forte Até que Ela começa A ter sua decadência O que que é decadência? Ela começa a perder Força Gente As cidades gregas Chamadas de polis Começam a perder Força E elas são invadidas Pelo império Macedônico Tá E aí a Grécia Começa a ser dominada Por um império Atenas Por exemplo Que existe até hoje Que é tão forte Começa a perder Força Por quê? Começa a ser dominada Pelo império Macedônico Onde entra A filosofia da felicidade? Aqui Como vocês podem ler As pessoas Começam a refletir Sobre a ética Eles param um pouco De falar sobre política E começam a refletir Sobre o sentido da vida Porque eles eram Tão fortes Tão fortes E aí vem um povo aí Chamado de Macedônico E começa A dominar tudo E eles começam o quê? Olha aqui pra mim Poxa Olha aqui pra mim Deixa eu interromper aqui Aí eles começam a pensar Poxa vida E agora Quem poderá Não Esse aí é o Chapolin E agora Como eu vou ser feliz? Como? Qual o sentido Da minha existência? Veja Vamos supor Que eu nasci em Atenas Eles começam a pensar assim Tô lá vivendo No século IV a.C. O Império Macedônico Vem e fala Agora nós vamos cuidar De tudo A Grécia é nossa Eu Como cidadão Ateniense Vou pensar assim Meu Deus Por que eu tô vivendo? Qual o sentido Da minha existência Agora? O porquê disso? Como viver bem agora? E eles começam a se questionar Eles começam a se questionar Acerca disso tudo E agora com esse Império Macedônico Qual que é a nossa identidade? Quem nós somos? Nós não somos mais atenienses? Nós não somos mais gregos? Aí eles começam a se questionar Sobre a felicidade Que Aristóteles chamava Lá atrás ainda De eudaimonia Eudaimonia nada mais é Que a felicidade do ser humano O estado de espírito Agora Atenção Ao que eu tô compartilhando Aqui com vocês Vestibular Enem Tudo Tudo Aqui A maior preocupação Dos filósofos helenísticos Então nesse período Nesse contexto Que a Grécia Que a Grécia Foi invadida Pelo Império Macedônico Era A busca Pelo estado De vida pleno O que que é estar pleno Gente? Você já viram o pessoal Falando Ei professor Você tá todo pleno Hoje de jaquetão O que que é estar pleno? Alguém pode responder Pra mim? Nossa Quanta participação O que que é estar pleno? Não vem fazer a Kátia louca Pra mim não Que eu sei que vocês sabem Que que é estar pleno Oi? Pleno Estar tranquilo Pleno Exato Tá aqui de boa Sem preocupação De boa Oi? Posso pegar um corregador rapidinho? Não entendi Posso pegar um corregador rapidinho? Vai lá Vai lá Vai lá Beleza Então é isso daí Quem que falou que é estar tranquilo? Eloá Eloá É isso daí É um estado de vida pleno O que que é você estar pleno? Eu tô zen aqui ó Vai na maior oração Em frente a lanchonete Ó Essa aula é cheia de música Tá? É assim Os filósofos helenísticos Eles estavam preocupados De viver enquanto ser humano Viver bem E aí Eles deram um nome Pra essa busca deles De viver bem Esse estado de espírito Tem um nome Professor Se eu colocar numa redação Estado de espírito Vai tá certo? Vai É esse nome aqui ó Ataraxia Falem comigo Os filósofos helenísticos Estavam vivendo o que? A dominação do império românico Românico Macedônico Tá? Então eles estavam preocupados com isso Então eles tem essa influência Do mestre Aristóteles Que fala sobre viver bem Sobre a felicidade Aristóteles dá o nome de Eudaimonia Para a felicidade Os filósofos helenísticos Eles dão o nome Pro estado pleno de espírito De ataraxia Beleza? Então por exemplo Qual que é a ataraxia de vocês hoje? A minha éga Eu tô ligado no 220 hoje Esse é meu estado de espírito A minha ataraxia hoje é Eu tô ligadaço Hoje eu tô Ó Hoje eu tô Pá 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 Hoje eu tô ligado E vocês? Qual que é o estado de Hoje eu estou pleno Tô com o estado de espírito pleno Entende isso? Então Os filósofos helenísticos Buscavam isso Tá? Muito bem Agora começa as divisões São quatro escolas Por que escolas? Escolas porque Cada um Cada escola teve um fundador Um filósofo fundador E tinha um tipo de pensamento Diferente da outra Mas pertence A essa mesma ideia geral De ataraxia Só que eles têm Ataraxia diferente A escola tal Tem um estado de espírito A escola tal Tem um estado de espírito Tal, tal, tal Gente Posso falar? Isso já caiu Três anos seguidos No Enem, tá? E é muito fácil Vocês vão ver Eu não acredito que é isso É muito fácil Tá? Vamos lá com o tio Luiz A primeira escola Que é uma das mais Engraçadas Legais assim Que é O cinismo A escola Fundada Neste período De domínio Do Império Macedônico Na Grécia Por Diógenes Quem conhece Diógenes? Conhece Diógenes? Sim ou não? Não Bom, vamos lá Não Lhes apresento então Esse aqui é o Diógenes Diógenes foi uma figura Extraordinária E Ele é Ele fala que A ataraxia Ou seja A ataraxia no cinismo O estado de espírito Deve ser A busca A busca A busca De um estado De vida Plena Sem Bens Materiais E sem Sentimentos De pertencer A grupos Sociais O que significa isso Professor? Oi Eu vou comprar Um tênis da Nike Porque o grupinho Que eu quero participar Que eu ganhei bolsa Aí tinha o grupinho Dos meninos lá Que usavam Na minha época Olha só Eu tô velho Gente Deixa eu interromper Aqui pra falar com vocês Contar essa história Eu tava na escola Particular E o meu grupinho Gostava de usar Aqueles Nike Shocks Sabe aqueles tênis Cheio de bolinha Embaixo Tô ligado? Sim Era uma febre Na minha época Aquilo E aquilo era caríssimo Gente E como vocês sabem Da minha história Eu trabalho desde Meus 12 anos Eu juro Que eu juntei Olha Dinheiro Do dinheiro De final de semana Que eu era garçom Pra eu poder comprar Esse tênis Nike Shocks Na realidade Eu achava feio Pra cacete Eu odiava Só que eu queria comprar Por quê? Porque a maioria Dos meninos Usava Nike Shocks Então Eu tinha essa coisa Veja Era isso Que Diógenes falava Sobre pertencer Ao grupo social Aliás Sabia que o tema De redação De medicina Aqui da universidade Do ano passado Foi sobre isso Consumismo E inserção social Ou seja Eu vou comprar Alguma coisa Pra determinado grupo Me aceitar Eu vou me vestir Ou eu vou falar Tal coisa Para que determinado grupo Me aceite Então Sempre que vocês Ouvirem a palavra Diógenes Sobre o filósofo Diógenes É o filósofo Que vivia Tanto é Que ele era conhecido Porque ele andava nu Ele era tão doido Que essa ideia De bem material Que ele achava Que quase tudo Era desnecessário Inclusive a roupa E ele era conhecido Porque ele vivia Num barril Em Atenas Pelas ruas de Atenas Ele morava Num barril Entende isso Chaves das Grécias Oi? Chaves das Grécias É o Chaves Exatamente É o Chaves Só que tem uma diferença Quem falou isso? Eu Luiz Quem? Luiz Luiz Tem uma diferença Do Chaves Sim O Chaves vivia no barril Só que o Chaves Era pela condição financeira mesmo Ele era pobre O Diógenes Era por uma Filosofia de vida Que é essa Que nós estamos estudando Ele escolheu estar assim Essa é a diferença Do Chaves Mas sim Ambos moravam no barril E ele E essa estátua Aqui dele Mostra O cachorro Tem um significado Que eu já vou explicar Ele vivia Com essa lanterninha Por quê? A lanterna Pra poder Iluminar o caminho Pra ele viver Tá? Então Qual que é a ataraxia Da escola Chamada cinismo A busca Pra viver bem Sem bens Materiais Entende? E o cão Por que o cachorro? Veja Quem tem cachorro aqui? Ok Eu Pois bem Você Pode morar Numa mansão Em Beverly Hills Você pode ter Um cachorro Na mansão De 250 bilhões De dólares Esse cachorro Vai estar lá Vivendo com você Você pode estar morando Debaixo de um viaduto Lá em São Paulo Numa marginal O cachorro Vai continuar com você Entendeu isso? Por isso que Diógenes Utiliza essa imagem Do cachorro Por ser esse amigo Do homem Por ser esse amigo Que é desprovido De bens materiais Se você der uma vida De luxo pra ele Ele vai usufruir Por quê? Porque ele não tá Preocupado com isso O importante é que Ele está ao seu lado ali Se você Proporcionar pra ele Uma vida debaixo De uma ponte Ele vai estar ali Com você também Entenderam? Então o significado Do cachorro Está justamente Por viver Sem bens materiais Por isso Que é essa escola Fechou? Tem uma história Muito legal aqui Vocês estão vendo A tela Alexandre o Grande Desse grande império Macedônico Diz que Todo rico Imagina só A riqueza De um imperador Diz que ele chega E falou assim Vou perguntar Para o Diógenes Ele chega pra Diógenes Lá no barril Tá vendo o barril Ali ó Ele quase nu E ele fala assim Pra Diógenes Diógenes Fala pra mim O que você quer Que eu te dou Qualquer coisa Palácio Tal, 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 tal Aí ele pega E estende a mão E fala Eu só quero que você Me dá licença Porque você tá Tapando o sol É isso que ele queria Do imperador Que ofereceu Tudo pra ele Entende? Era essa a ideia De Diógenes Quanto pedindo Claro, gente A gente não sabe Se isso é verdade Mas é uma ilustração Pra se entender A escola do cinismo Ok? Primeira escola Estamos ok? Podemos continuar? Pois bem Segunda escola E não menos importante Estoica Ou chamada De estoicismo Aqui Temos como fundador O Zenão Aê Zenão Beleza, maluco? É o Zenão, velho Zenão Ele dizia Que bosta, né? Ele dizia Que todos os cidadãos Eles devem ser tratados De forma igual E que nós Cidadãos Lá, atenienses Daquela época Do império Do domínio Do império macedônico Nós devíamos Evitar Péssimas discussões A gente devia Evitar O que nos faz mal Se preocupar Somente com o que? Com o que podemos Mudar Por quê? Os estoicos Eles acreditavam Que muitas coisas Não tinham como mudar Na vida Por exemplo Você consegue mudar Uma opinião? Fala pra mim Sim ou não? Sim Sim, né? Ou seja Você pode pensar De uma forma agora E daqui 20 anos Pensar de outra maneira Você pode sentir Uma coisa agora E daqui 10 anos Sentir de outra maneira Então Um exemplo disso É os seus pessimistas Sentimentos Por exemplo Sofrer por amor Eu acredito que não Porque vocês são novinhos Espero que vocês não sofram Mas o sofrer por amor mesmo Já sofrer por amor Pelo crush? Ai não A gente não vale a pena, hein? Não Você pode mudar Você pode mudar isso? Pode, não pode? Você pode mudar Por quê? Então O estoicismo fala Que a gente tem que se preocupar Em mudar somente Aquilo que a gente consegue mudar Pro bem ainda, né? Não adianta querer mudar pro mal Então Qual que é a ataraxia A ataraxia Dessa Dessa escola É confiar na natureza Você não vai conseguir mudar Aquilo que não se muda Entende? Quer um exemplo? Acontece um desastre Na tua vida Gente Para os estoicos Ó Vamos lá Eu não tô querendo Colocar verdades pra vocês aqui Eu tô mostrando as escolas Do período helenítico Para os estoicos Se aconteceu alguma coisa Na tua vida Isso teve sentido Teve um propósito Você não pode se culpar Carregar essa coisa Pro resto da vida Você tem que confiar na natureza Essa é a ataraxia Confia Vai embora pra natureza Na natureza humana Na natureza aqui Que a gente conhece A natureza Confia nela Essa é a ataraxia Do estoicismo Perfeito? Então Vimos cinismo Com diógeno Sobre os bens materiais Vimos agora O estoicismo Dizer não Que a ataraxia Confiar na natureza Deixa fluir Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Conhece essa música? Não Não conhece esse pacote? Quem conhece? Sim Eu E isso deixa acontecer Naturalmente Gente Deixa fluir Essa é a ideia Do estoicismo Próxima Quem já ouviu Falar dessa? É conhecida Cético O que é o cético? Você já ouvir Alguém Chamando alguém Ou ouvir Algum comentário Falando Ah você é muito cético Quem já? Ninguém? Tá O ceticismo Quem foi o fundador Dessa escola? Foi O pirro Lembra do espirro? Foi o pirro Hoje eu tô com umas piadas Muito sem graça Né? Gente Que bosa Mas tudo bem Tudo para ter uma pedagogia Com vocês Tá bom? Pra vocês entenderem O pirro Era o filósofo Um fundador Então Do ceticismo Lá nesse período Em que a Grécia Tava vivendo Domínio Macedônico É aquela que não acreditava Em nada Professor Por quê? Eu esses dias Ah Luiz Fernando Uma vez eu fui Você é muito cético Você não acredita Em nada Cuidado Esta Esta afirmação É uma afirmação Muito coloquial Muito informal Dos dias de hoje Que vem dessa Escola da filosofia Mas na verdade Você pode Por exemplo Alguns pais Podem saber Você pode chegar E perguntar Pai Você é cético Em algumas coisas Se ele souber O significado Ele vai falar Ah Algumas eu acredito Outras não Na verdade Não é isso Não é aquela pessoa Que não acreditava Em nada O cético É aquele que respeita As suas ideias E as dos outros Pra se ter Ataraxia Pra se viver bem É aquele Tá tudo bem Tá tudo bem Gente Você pensa assim Eu penso assado O importante Sabe o que é o importante? Agora eu quero que vocês Prestem atenção aqui comigo A felicidade Para o ceticismo A ataraxia O estado de espírito Do ceticismo Está na suspensão Do juízo O que é suspender Alguma coisa? Por exemplo Você tá lá Numa lanchonete Você acabou de pedir Um x salada Pro garçom O garçom vai Aí você lembrou Que você não quer mais Comer o x salada E você chama ele E fala assim Ô garçom Suspende o x salada O que é suspender o x salada? Que não é pra trazer mais Cancela Cancela Pra fazer mais Pra cancelar Exatamente O que é juízo De alguma coisa? Já ouviram O pai ou a mãe De vocês já falaram Toma juízo Fulano Minha mãe sempre fala Quando eu tô aqui Morando Ela fala Que eu moro aqui Ela fala Toma juízo Fica bem Juízo aí O que é juízo? O que é juízo? Ter consciência Do que você tá fazendo? Isso Obrigado Rafael Então O que é a suspensão Ter juízo É você saber O que você tá fazendo Quando você sabe O que você tá fazendo É porque você tem conhecimento De alguma coisa Não é? Pelo menos é o que deveria Então você tem juízo Ou seja Você tem conhecimento Pois bem O que o ceticismo fala? Ele fala que a gente Tem que suspender isso A gente tem que parar De achar que sabe Pra poder acreditar De verdade Entendeu? O ceticismo Duvida de coisas Que vocês acham Que são verdades Por isso que as pessoas Algumas pessoas São colocadas Ai você é muito cético Por exemplo Eles confundem Essa ideia de sétimo Com ateu Por exemplo Que é não acreditar em Deus Não é só então O fato de não acreditar Não é isso O ceticismo Ele fala que a felicidade Tá nessa ideia De que ó Seguinte Calma Duvida Entende? A ataraxia Que é a suspensão Do juízo Juízo É alguma afirmação Que você faz Sobre o mundo Logo A gente deve suspender Cancelar Essas crenças novas Essas crenças Que a gente tem Aquilo que a gente Afirma sobre o mundo Por quê? Porque a percepção Do Rafael É diferente Da percepção Da Eloá É diferente Da percepção Do próprio Luiz É diferente A sua percepção Do mundo É sua Entendeu? Ou seja Olha que frase incrível O cético Ele fica contente Quando ele tem a certeza De que a verdade Não foi encontrada Quando ele acha Que a verdade Foi encontrada Tem alguma coisa errada Não, peraí Não foi encontrada não Vamos lá Não vou acreditar Nisso daí Que estão me falando não Deixa eu pensar de novo Entende? Esse é o ceticismo Tá bom? Claro, viu gente? Pode se falar muito Mais coisas sobre o ceticismo Mas para a idade de vocês Para a faixa etária Tá bom assim Depois vocês vão aprender mais Em outros anos Tá ok? Deu pra ficar claro Até aqui? Essa é a penúltima Podemos ir para a próxima escola? A última? Tudo bem? Sim Sim Vimos o cinismo Sim Vimos o estoicismo E vimos o ceticismo E agora a gente vai para Epicurismo Epicurismo Lembra o negócio da abelha Parece coisa de abelha, né? Não lembra o negócio de abelha Que trabalha com abelha Mas não tem nada a ver, tá? Epicuro Epicuro era o nome do filósofo Que fundou essa escola Do epicurismo Que é uma bem legalzinha Que se enquadra muito Nos dias de hoje, tá gente? Lembrando que isso Era dos costumes De 2.600 anos atrás, tá? Do entendimento Que esses filósofos tinham E da vivência deles lá Daquele período doido Que eles estavam vivendo De dominação De conflito Império Macedônico invadindo Só lembrando disso, tá? Mas vai dar para aplicar Muita coisa no nosso dia a dia Veja O medo Vocês têm medo De algumas coisas? Bom, eu tenho Não vou ser hipócrita Em dizer que eu não tenho medo Vocês têm medos? Sim Sim Ok Epicuro A escola do epicurismo Vai falar assim Muitos medos desses Que vocês têm Eles são medos desnecessários É um medo que chega Que só vai te fazer mal Só vai te trazer o quê? Preocupação Para com isso, bobinho Olha aqui pro tio Ô bobinho Olha pro tio aqui Não tenha esse medo, não Fala com isso Isso só vai te trazer preocupação Quais medos são esses? Segundo o epicurismo Nós temos o medo Da morte Tá? Nós temos o medo Da punição dos deuses Nós temos o medo Do sofrimento E o medo das dores Certo? E aí o que que acontece? Ele fala o seguinte É... Não devemos nos preocupar com isso Porque esses medos São crenças vazias Criatura O que que você vai fazer Se você vai morrer mesmo? Você vai ter medo da morte Pra quê? Entenderam isso? Você vai ter medo da punição dos deuses Pra quê? Dos sofrimentos e das dores Vai meu filho São desnecessários Sabe o que que ele fala? A ataraxia pro epicurismo É você ser conduzido pelos prazeres da sua vida e pelas paixões Lembrando Que você escolhe as coisas que te dão prazer Segundo o epicurismo Ele falava isso Que a gente escolhe viver bem Porque como eles estavam sendo dominados pelo império macedônico Eles estavam preocupados em perder a identidade E falavam assim, ah e agora? O que que a gente vai fazer? A gente não é mais o que a gente era Aí o epicurismo fala Calma, ó Pro estado de vida bacana Pleno Pra ter uma ataraxia legal Você acaba escolhendo as coisas que te dão prazer Não fica pensando nisso não Entendeu? Aí, óbvio Calma Não é sair fazendo o que te dá prazer A torta direita não Tem que tomar cuidado Por quê? Porque as suas escolhas geram consequências E essas consequências são boas ou ruins Elas podem te trazer dor e sofrimento Entende? Esta é a ideia de prazer E aqui, quando a gente fala cuidado Vocês escolhem as suas atitudes pelas paixões que vocês têm Por exemplo, eu sou apaixonado por pizza Eu por mim comeria pizza todos os dias Todos os momentos No café da manhã No almoço No café da tarde E no jantar E um pedacinho antes de dormir Mas eu sei que isso vai me gerar alguma consequência É uma paixão minha? É Mas isso vai me gerar consequências Então Aristóteles Ele lembra Epicuro lembra um pouco o mestre Aristóteles Quando ele falava sobre a justa medida O que que é a justa medida? Se você for fazer arroz hoje A daqui ó Tá chegando perto do almoço E botar muito sal Vai ficar ruim Não vai? Não vai? Não vai? Sim Se você colocar pouquíssimo sal Também vai ficar ruim Ou seja Ele trabalha a ideia de temperança De justa medida Que é o que? A gente não pecar Nem com o excesso das coisas E nem com a Falta das coisas Entende? Aí Epicuro Ele divide prazeres Existem alguns prazeres Agora vocês vão se identificar Vamos lá Vamos lá Viu qual que vocês se enquadram aí Eu praticamente estou em todos Não sei vocês Mas vamos lá Existem os prazeres Que são Naturais E que são necessários Quais são eles Ai que ódio Quais são eles? O que vocês acham? O se alimentar bem Por exemplo Vejam Se alimentar não é natural A gente não precisa? Sim E é necessário também Porque a gente precisa Entende? Então tá aqui Beleza É o se alimentar bem Olha Eu vou evitar comer tal coisa Ou comer menos Porque eu sei que pode não fazer mal Então esse é um tipo de prazer Existem os outros prazeres Os não naturais e não necessários Que é o que? Quem é que não faz isso? Consumo excessivo Ah Tô lá Vou entrar ali na loja Vou comprar umas brusinhas Porque as minhas brusinhas Ah Vou comprar uma brusinha Só porque eu quero Peraí Mas você precisa Não é excessivo isso Entende? Então Esse é o consumo Que ele não é natural E também não é necessário Outro Esse daqui é terrível Veja Esses são os naturais Mas os Desnecessários Natural por quê? Porque eu quero Eu tenho desejo Por exemplo Coloquei aqui duas imagens O chocolate O vinho Por exemplo Que é a minha bebida preferida Veja Eu preciso comer o chocolate? Sim ou não? Não Não Eu como porque me dá Vontade Vontade Por isso que ele é desnecessário Você vive sem? Vive Não Vive? Claro que vive Físicamente você vive É porque você não quer Pelo menos deveria Eu também não vivo assim Chocolate eu até consigo passar bem Assim Eu como quando Não doce É doce que não dá Ah o doce Então é Resumo essa imagem por doce O meu problema aqui é a figura da direita Que é o vinho Que eu sei que Embora hoje a gente saiba Que tomar vinho Moderadamente Com juízo Sob né Recomendação médica Dizem algumas Alguns estudos científicos Que faz até bem Mas isso é outra coisa Mas é uma coisa Que eu posso viver sem? Posso? Não posso? Igual chocolate Então por isso que ele se torna desnecessário Mas ele é natural É natural eu sentir essa vontade Entenderam? Então é o famoso Se alimentar com supérfluos Com aquilo que você Que é aquilo que é desnecessário Entende? Tá? Pois bem Essa era a filosofia helenística Parou de compartilhar a tela? Tá mostrando a gente mesmo Ai como que eu tiro agora essa tela? Ah agora voltou né? Vocês estão me vendo? Sim Sim Pois bem Gente Era isso Claro Professores Só isso mesmo? Né? Só É claro Que nem eu falei pra vocês Nós poderíamos pegar Sei lá O ceticismo E aprofundar mais o assunto Mas não é o momento Vocês terão essa oportunidade Nos anos seguintes aí Talvez um pouco ano que vem Talvez no ensino Talvez não Vão ter no ensino médio Entende? De uma forma mais aprofundada Vocês vão estar mais maduros Pelo menos é o que a gente espera né? E vão aprender mais Mas em geral Vocês acharam muito difícil? Olha Abrir a boca aí Eu abri também Não Tá de boa Tá tranquilo né? Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Viu? Eu acho o seguinte É A gente A gente tem essa ideia da filosofia Né? Lembrando Viu gente É a terceira vez que eu tô falando isso pra vocês Tá? E se duvidar eu falo até a quarta Antes de terminar a aula Lembrando Que a filosofia Assim como tudo na nossa vida Está colocada num contexto histórico Tá? Ou seja Era o que eles estavam vendo naquele momento Entende? É diferente de hoje Hoje a gente tem respostas pra muitas coisas Né? E ainda assim tem muito retardado aí questionando Tá? Não tô falando Ah professor Mas por que você tá chamando a pessoa de retardado? A gente não tem que duvidar Sim Tem que duvidar Eu tô falando que a gente tá fazendo tipos de questionamentos Que não trazem para o bem Entende? O questionamento que a filosofia pergunta Não é esse agressivo de Ah! Fala aí agora bonitão E aí? Vai? Briga comigo aqui E agora? Não é esse tipo de argumento que a filosofia propõe Isso é desrespeito A filosofia Tanto é Quer um exemplo maior? Quais são os três filósofos mais famosos que a gente conhece Da época da filosofia antiga? Sócrates, Platão e Aristóteles Um foi professor do outro Sócrates foi professor de Aristóteles De Platão E Platão foi professor de Aristóteles Pra vocês terem ideia Aristóteles, que foi aluno de Sócrates Discordava dele um monte Pra vocês estudarem A filosofia toda de Aristóteles e Platão Aristóteles discordava um monte de Platão Só que eles eram completamente unidos Olha que loucura isso Enquanto Platão falava Aristóteles falava B Entende isso? Sobre todos os assuntos Então O desrespeito é uma coisa Você discute É que eu sei alguém falar assim pra vocês Eu tô falando alguma coisa Vamos supor que eu dê minha opinião sobre alguma coisa Aí o Rafael vem e fala Professor Mas Vocês aprendem língua portuguesa O mas é o que? Uma conjunção adversativa Não é? Ou seja Professor Mas você não acha que esse pensamento teu Ele não tá errado No sentido De que veja O senhor falou Blá, 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 blá Mas é isso Professor A gente não pode Gente Isso é Maravilhoso Isso é uma das coisas mais lindas que existem Tá? Então É isso que a filosofia propõe E é o que a gente não tá fazendo direito hoje A gente não tá fazendo Sobre todos os assuntos Tem um assunto de religião A pessoa vai lá e briga Tem um assunto de política A pessoa vai lá e ofende Tem um assunto sobre família A pessoa vai lá e ofende Tem um assunto no trabalho A pessoa vai lá Então Por isso que a filosofia É que é ser tirada Quer ser não Por isso que tiram a filosofia E não dão a mínima filosofia Quando falam filosofia Os alunos entortam o nariz Porque Ah Discutir pra quê? Pensar cansa É mais fácil eu ofender Principalmente agora É mais fácil eu criar um fake aqui no Instagram Ou nem criar também É muito mais fácil eu xingar você virtualmente Do que eu olhar no teu olho aqui E falar assim Você está errado Entende? É muito mais fácil isso E esse é o desafio nosso de cada dia É aprender a conviver com isso De maneira que não tenhamos um sofrimento Por isso que buscar ataraxia Esse estado de espírito Está sendo tão desafiador hoje Por isso que eu fiz questão de Enfrentar um pouco vocês Quando vocês não estavam querendo colocar a carinha aqui na tela Eu falava assim Não sei quem falou Ah, eu estou acabado Não sei o que É feio Não sei o que Alguém falou Feio está os sentimentos desse povo Que está sofrendo Que perdeu quase 90 mil pessoas Já aí Esse povo está feio Entende? Então É complicado A gente pensar sobre isso Alguém quer falar alguma coisa? Seria interessante se alguém quisesse Não precisa nem ser pergunta Falar alguma coisa Posicionar Alguém quer falar? Cai o colchão Está resmungando E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza? Oi? Oi? Você estuda no Prisma, né? Sim Ah, obrigada É Imaginei Ah, você está com saudades Ah, tudo bem A gente se vê quando voltar às aulas, né? Tá bom Oi, Letícia, né? Deixa eu contar para vocês a maior A diretora do colégio Lá onde eu estudei No interior de São Paulo Que é minha amiga Ela falou assim Luiz Deixa eu falar um negócio para você Queria te pedir um favor Eu posso mandar para vocês Depois se vocês quiserem Eu mando no WhatsApp de alguém aí Ela falou assim Luiz A gente tem a página do colégio no Facebook E a gente precisa cobrar os alunos De entregar os trabalhos do segundo bimestre Mas a gente não queria botar um recado oficial Tipo Olá, alunos Você tem possibilidade de entregar o trabalho ainda essa semana Tal Para ganhar nó Ela falou assim Você não consegue criar um TikTok Ou um vídeo Ou alguma coisa que chame a atenção dos alunos Essa cabeça maluca desse professor de vocês aqui Falou assim Claro que eu aceito desafio Adoro pagar um mico Aí peguei E fiz dois vídeos Um fazendo um meme do Roy Letícia Cobrando os alunos Ficou hilário Eu posso mandar para vocês E o outro foi Que eu botei uma peruca Vesti um terninho E fiz de repórter do Jornal Nacional Gente Os alunos Entraram em Extase Assim Eles ficaram Irados No sentido assim Porque eles estavam esperando o que? Um comunicado tipo Alunos Vocês tem o prazo de tal dia Tal dia Não Aí tem um vídeo De um louco Porque assim Faz quase oito anos Que eu saí de lá Muita gente cresceu Que não me conhecia Vocês não tem ideia Ideia Enfim Hoje é até amanhã Entrega dos trabalhos Tá todo mundo levando o trabalho Porque achou mega engraçado o vídeo Enfim O que que significa isso? Significa que é um jeito diferente De falar com vocês Com a juventude A gente não pode As pessoas mais velhas Os diretores Os coordenadores Mas a gente não pode fechar o olho Para o que está caminhando Não é? Se for de uma forma respeitosa Descontraída Por que não? Né? Você aí botei uma peruca Para ser um batom rosa E lá fui eu Fazendo o Jornal Nacional Peguei a minha escovinha De limpar privada De microfone E falei Oi Boa noite Bonner Renata Foi muito engraçado Assim Um jeito diferente Claro Sempre tem aqueles Que não acham graça Que ó Que coisa idiota Mas isso É amor natural Né? O ser humano é assim Né? Às vezes a gente está de bom humor Às vezes a gente não está de bom humor Né? A gente não sabe Em que momento da vida A pessoa vai estar vendo Esse vídeo De um idiota Com uma mochila E aí tem também A ideia de quem conheceu Né? Porque não adianta Porque se você Não conhece o meme Ou a Letícia Você vai ver Fazendo aquilo Você vai falar Hã? Então tem que ter A referência Mas como a juventude É ligada Né? Celular Eles Cataram na hora Na hora Assim Foi muito legal Gente Muito legal Então assim Eu quero deixar uma mensagem De vocês Pra gente terminar a aula Quero falar pra vocês Que além de sentir saudades Realmente Mesmo porque vocês sabem Que eu tenho Eu não tenho trava na língua Né? Se eu não tivesse saudade Eu não falaria também Ou eu falaria Que não estou com um pinho de saudade Mas realmente eu estou Do colégio Do convívio Do olhar com vocês Isso é muito importante Principalmente pra mim Como professor de filosofia De humanas De trabalhar Essa ideia de relação É muito bacana Tá? Alguém quer falar alguma coisa Pra gente terminar Todos felizes e contentes? Pode falar Pode falar Duda Caio Luan Estão todo mundo apertando a mão Aqui pra falar Pode falar gente Abre o áudio Ah gente Depois dessa aula toda Vocês não vão falar nada Alguém salva a pátria Pra gente ir embora? Tá cheirando comida Já do restaurante Aqui do lado Será que o Acaminho Ele sai d'água Pra cagar Ou ele caga no mar? Ah Luiz Vinícius Vai caber um pouquinho Na descida Vai Já cataram Um pouquinho Na descida? Vocês já cataram Um pouquinho Na descida? Gente É hilário Vocês nunca brincaram De bolinha de gude Numa rua Que é íngrema Que é baixa Assim? Eu já Eu já Eu já É igual Vocês já correram Atrás de galinha? Nossa Gente Claro que a galinha Da casa Neymar Messi É Fica no chinelo Fica no chinelo Perto de uma galinha Correndo Um dia eu levei uma picada Oi? Um dia eu levei uma picada Eu me ferrei Ah então Tá Já que ninguém quer falar Algo construtivo Eu vou desligar Não Não vai catar Com quem na descida Pra se machucar E falar que o professor Falou que é legal Depois aí eu Perigo Ah vamos ficar só Se olhando assim Até dar o sinal Ai não tem sinal Meu jogo Tá atualizando Então Tanto faz Ó Gente Bom almoço Beijos Abraços Afetos e carinhos Tchau Fiquem com Deus Fiquem com positividade Arroi Tchau Brasil Tchau Tchau Tchau